Irmão de famosa deixa a mulher em casa e é visto na balada beijando outra mulher. A esposa tá grávida e essa famosa vai ser madrinha da criança que vai nascer. Que história, Fabiola! Olha, e tem até, ó, tem até boletim de correio nessa história. Ih, já tá com você o boletim? Dá aqui, ó. Peraí, deixa eu repetir, deixa eu repetir, é uma charada, né? É uma charada. Irmão de famosa deixa a mulher em casa, vai pra balada e é visto na balada beijando outra mulher. O cara é casado, foi visto beijando outra mulher. Detalhe, a mulher dele tá em casa, tá grávida. Meu Deus! E esse cara é irmão de uma famosa. E essa famosa foi chamada pra ser a madrinha da criança que vai nascer. Olha, tem um vídeo que tá circulando nas redes sociais que mostra o William Guzmão. Irmão da Virgínia Fonseca, que é a nora do sertanejo Leonardo, a Virgínia casada com o filho do Leonardo, com o Zé Filipe. É o cunhado do Zé Filipe. O cunhado do Zé Filipe, irmão da Virgínia, tem esse vídeo dele supostamente traindo a mulher que está grávida. E a Virgínia vai ser madrinha desse bebê que vai nascer. A mulher que... Peraí, tem o vídeo? Tem, por primeiro lugar. Vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. Ó, aí é o beijo. Aí é o irmão da Virgínia Fonseca. Esse aí é o rapaz que é casado. Casado, com a mulher grávida em casa. Estava nessa balada, beijou essa moça. Certo. Tá, esse vídeo tá circulando. Essa história por si só, se ela terminasse aí, ela já seria uma história interessante pra Fabiola contar. Só que tem mais. O que é que tem de mais nessa história, Fabiola? Essa moça, essa moça que ele está beijando, diz que foi assediada. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o irmão da Virgínia. Ela diz que ele roubou esse beijo? Então, o caso foi registrado como importunação sexual. O nome da moça é Melody. Ela tá dizendo que vai tomar, não, vai tomar aí as medidas cabíveis. Não, é pra... Não, calma, calma. Ô, Fabiola, ela tá dizendo então que ela não quis beijá-lo. Ele foi lá e beijou ela, por isso que ela tá o acusando de assédio? Sim, sim, sim. É, agora é o seguinte, a Melody é a mulher dele. Eu falei antes da hora. Ó, tem um boletim de ocorrência aqui de importunação sexual, porque essa moça, ela fala, essa moça, ela fala que ele começou a passar a mão nela. Essa é a Lili, é a que foi beijada. A Lili, isso. A Lili é a moça que está dizendo que foi assediada. Isso, isso. Essa é a Lili. A Lili. Isso, quem é a Melody? A Melody é a mulher grávida. A Melody é a mulher grávida. A Melody já soltou uma nota oficial, a mulher grávida, que está em casa, que supostamente teria sido traída, ela já soltou uma nota oficial dizendo que vai tomar as medidas cabíveis para preservar a sua integridade psicológica, bem como a do seu filho. Então, a mulher que está grávida em casa já disse que já está com o advogado aí para ver o que vai fazer com essa situação toda. Mas ela não falou se ela vai continuar ou se ela vai... Não deu detalhes, ela só falou isso. Perdoar ou se ela vai... Porque o que o cara está lá beijando, está. É só olhar o vídeo. Ele está beijando outra mulher na balada enquanto a mulher grávida está em casa. Só que a moça, a Lili, disse que foi assédio. Aí essa Lili disse que foi assédio e fez um boletim de ocorrência de importunação sexual, porque ela está dizendo que ele passou do limite, que ele ficou passando a mão nela, que ele fez coisas que ela não estava autorizando, que ela não estava permitindo. Agora, a Melody, a mulher dele que está em casa, está dizendo que já está com os advogados para tomar as medidas cabíveis. Não temos detalhes ainda do que ela vai fazer. Não disse se é a favor dele ou contra ele. Não disse ainda. Ela falou que é a integridade psicológica, bem como a de seu filho. Então, não fala do marido aí. Não fala do marido. Agora, tem um detalhe dessa história toda. Ele, o William, está dizendo que foi vítima que passou por uma armação. Está sendo vítima de uma armação. Essa história vai dar muito o que falar ainda, tá? Isso aqui é só o começo aí desse barraco, desse babado todo. Então, ele foi vítima de uma armação. A moça disse que foi assediada, mas a mulher grávida em casa é uma realidade. Já está com o advogado. Mas a mulher sabia que ele estava na balada? Então, com esse vídeo agora aí, né? Aí que está. Não, porque é o seguinte, o cara está na balada, não tem problema ele ir na balada. A questão é a seguinte, passou a moça. Se ele não vai dar o beijo na moça, não tem nenhum rolo. O problema é que tem ele beijando a moça. Mas aí também não... O assédio é depois. A moça disse que ele passou a mão nela. Mas o que eu acho estranho aí, ela contratou um advogado. Mas para ela e para o filho que vai nascer... Ela não fala se é contra o nome dela ter se espalhado aí por conta dessa notícia. Ou se é para se separar. Vai dar o que falar, você tem razão. Ela vai tomar as medidas cabis para preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho, que está na barriga dela. Vamos lá. Gente grande, dá trabalho. É, minha gente.